Hoje é um dia de festa, hoje é um dia muito especial. Hoje é a premiação do sétimo concurso de desenho e redação da CGU, cujo título, cujo tema foi Pequenas Corrupções, Diga Não. Foram envolvidos quase meio milhão de crianças, 480 mil crianças e jovens de todo o Brasil foram envolvidos para discutir o tema em sala de aula. 365 mil trabalhos foram elaborados e só a CGU recebeu 12 mil trabalhos. Foi uma tarefa difícil, mas muito gratificante poder escolher aqueles exemplos das nossas crianças e jovens que dizem não à corrupção. É muito importante que nós possamos levar esse debate às escolas brasileiras e as crianças possam também levar esse debate às suas famílias.